Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmaiz.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Ana Moser, uma das maiores jogadoras de vôlei da história e presidente do Instituto Esporte e Educação, Eliane Trindade, repórter do jornal Folha de São Paulo, Maria José Tonelli, psicóloga com doutorado em Psicologia Social pela PUC e professora da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Antônio Prósperi, editor do caderno de esportes do jornal Estado de São Paulo e Vladir Lemos, apresentador e editor-chefe do programa Cartão Verde, aqui da TV Cultura. Como de costume, contamos com os tuiteiros convidados e com o humor do nosso cartunista Paulo Caruso. Regina, em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite. Já vamos começar com um assunto que interessa a todo o país. Eu queria saber se a avaliação psicológica que você fez da seleção brasileira foi confirmada ou correspondida pelo desempenho emocional dos jogadores ao longo da disputa da Copa do Mundo. Bom, acho que a primeira coisa importante, Augusto, é a gente tentar entender como é que foi feito de fato o trabalho para que as pessoas possam compreender melhor como é que foi inserida a psicologia dentro da seleção de futebol. Acho que a última vez que nós tivemos um psicólogo no futebol foi lá com o Vanderlei Luxemburgo, que tinha a psicóloga Suzy Fleury, mas isso foi nos anos 2000, de lá para cá é a primeira vez que de fato a gente tem alguém da psicologia inserida dentro do trabalho. Em 2002 você não trabalhou com o Filipão? Eu trabalhei com o Filipão, mas eu não estava lá no Japão, então eu trabalhei com ele aqui em São Paulo, eu já tinha feito uma avaliação, porque eu já trabalhei com muitos desses jogadores que estavam na seleção, então eu fiz uma reunião com ele, nós conversamos sobre quais são as características psicológicas dos jogadores, como é que culturalmente os nossos jogadores de futebol interpretam os fenômenos dentro do esporte em si. Agora é que foi um trabalho com a seleção. É, agora eu tive a oportunidade de estar lá dentro, mas assim, tem que deixar claro que eu não fui e não sou contratada da CBF. Você não é integrante da equipe? Não sou, na verdade assim, o Filipão me convidou para ir lá e me pediu se eu poderia fazer a avaliação dos jogadores e eu falei que sim, a gente trabalha junto há muito tempo e eu tenho uma lealdade imensa ao Filipão por tudo que ele já me ajudou, inclusive na própria universidade que eu dou aula, ele já esteve lá dando palestra, nunca cobrou nenhum tostão, sempre foi na boa vontade e tal, então a gente tem uma relação assim, você me ajuda e eu te ajudo. Então assim, de cara nós iríamos fazer uma avaliação psicológica para que ele tivesse informações dos jogadores e pudesse então poder se relacionar melhor com esses jogadores, baseado nesse perfil que normalmente a gente faz. né? Então a ideia era só isso. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e nós tivemos assim, eu fui, por que eu digo nós? Porque eu fui junto com duas alunas, uma de mestrado e uma de doutorado, as minhas alunas, que me ajudaram nesse processo de avaliação, porque nós tínhamos num tempo pequeno de avaliar todos os jogadores, emitir um relatório para o Filipão. Os 23. Os 23, então eu saía de lá, começava às 8 da manhã, saía de lá mais de meia-noite e saí, deixei um relatório de cento e tantas páginas para o Filipão sobre o que nós vimos em termos individuais e em termos de grupo. Essa avaliação ela é feita, acho que nesses, eu trabalho no futebol já há 25 anos, então já trabalhei com times de fora, seleção portuguesa, já avaliamos time do Japão, da Colômbia, da Arábia Saudita, então hoje nós temos um arsenal de informações sobre jogadores de futebol muito grande. Então, baseado nesse material todo e principalmente num projeto que nós desenvolvemos na Universidade do Futebol, junto com o professor Medina, nós desenvolvemos um protocolo de avaliação psicológica de jogadores específico para jogadores de futebol. Tentando ver como é que é o jogador em todos os aspectos psicológicos. Regina Saúde pediu o seguinte, até porque eu fiz a pergunta que é muito genérica. Nós vamos tratar disso tudo durante o programa. Eu, só para que o pessoal, para que a roda possa girar, eu pediria que você respondesse a uma pergunta então mais objetiva. Ok. Se você achou que eles estavam bem psicologicamente antes do jogo contra a Alemanha e se de alguma forma você se surpreendeu com o que houve e que pareceu, a maioria dos brasileiros, uma decorrência de um desequilíbrio emocional evidente. Respondendo... E depois voltaremos a isso. Tá bom. Respondendo friamente. Eu, quando cheguei lá e fiz a avaliação, foi um perfil espetacular que eu encontrei. Nós temos jogadores muito, muito bons em termos psicológicos, sim. São jogadores que vem, são jogadores que falam quatro, cinco línguas. Isso me chamou muito a atenção, inclusive, porque já moraram em vários países. Então, o que nós vimos assim, de cara, é que era um perfil muito bom. Mas, o que nós temos que pensar? Como é que esse perfil, na hora da máxima atenção, ele se comporta? E ali, eu acho que assim, esse comportamento dos jogadores talvez tenha sido reflexo de muita coisa que foi acontecendo ao longo da Copa. E que talvez nos mostre, no momento de máxima atenção, como é que aquele perfil se comportou. Não, você concorda que houve sinais evidentes de desequilíbrio emocional ou não? Então, mas... Depois o Vladir vai fazer a pergunta. Tá bom. A minha dúvida, Augusto, assim, que nós podemos pensar, foi a causa ou foi a consequência? É isso que nós... Ainda é difícil você fazer um diagnóstico diferencial, porque assim, cada jogo teve um turbilhão de emoções, né? E eles foram lidando bem ou mal com esse turbilhão de emoções. Aliás, isso é a graça do esporte, inclusive, né? Regina, eu vou continuar mais ou menos nessa linha. Você já até esclareceu sobre certo ponto quando falou da tua relação com o Filipão. Mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando você ficou em evidência na volta lá à granja, por causa da... Tinha caído a ficha, realmente, dessa questão do descontrole emocional, era ouvir da boca do Filipão, o Filipão virar para os jornalistas e dizer o seguinte, olha, não pensem que ela ganha alguma coisa vindo aqui. Ela não ganha nada. Quer dizer, o que me soou, fica aí espelhado, eu acho, uma falta de comprometimento com o tema e uma falta de profissionalismo da CBF também. Você não acha? Você não acha que tem um pouco esse lado também? Eu não posso dizer em relação à CBF, porque, na verdade, minha relação nunca foi com a CBF, né? Sempre foi com o Filipão. Acho que o Filipão me abriu uma porta maravilhosa. Foi suficiente? Eu digo para você que não, né? Acho que nós poderíamos desenvolver várias coisas, mas essas coisas não são desenvolvidas ao longo de uma competição. Elas são desenvolvidas antes, né? Então, assim, eu não ia fazer preparação, treinamento mental com o jogador durante a Copa. Eu teria que ter feito antes e, na Copa, você vai lidar muito com resolução de conflito, né? Então, assim, nós jogamos bem o jogo, o que aconteceu... Mas é possível, 45 dias antes de fazer uma festa de terapia, vamos chamar assim, o que resultados esperar de um trabalho psicológico nesse momento? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Uma coisa é você poder fazer um trabalho bem a longo prazo, em que você vai trabalhando emocionalmente com os jogadores, como a Alemanha faz, aí já tem, sei lá, 10 anos de preparação psicológica. A nossa realidade é um pouco diferente, né? O que nós fizemos lá no Mundial? A ideia era assim, como é que eu podia fornecer o máximo possível de informações para o Filipão, instrumentar o Filipão, como é que ele poderia trabalhar ele como treinador, tentando compreender melhor o seu jogador e poder tirar o melhor proveito do seu jogador, tá? Esse era, digamos, o ponto inicial. O que aconteceu dali para frente foi assim, as circunstâncias foram acontecendo e aí o Filipão me ligou e falou assim, estou precisando de você, você pode vir aqui conversar com os jogadores? Teve uma vez que os próprios jogadores queriam conversar comigo, né? Dois jogadores em especial pediram se eu podia ir antes dos jogos e conversar com eles no hotel. Então, eu fui nos dois jogos aqui de São Paulo. Sinal de que eles se sentiam com problemas. Não, não se sentiam, não problemas. Eu não digo que tinham problemas, eu digo que de alguma forma eles estavam precisando lidar com uma emoção que estava vindo aí e que, se não fosse bem ajustada, poderia se levar a problemas. Isso sim. Mas a avaliação de que houve uma pane é sua? Que o Filipão usou para justificar? Não, não. Não houve pane? Não, não estou dizendo que não houve. Quem falou em pane foi ele, não fui eu. Acho que a pane durou 90 minutos, né? Não houve seis. Isso. Regina, o que mais chamou a atenção, eu acompanhei todo o trabalho lá. Fui para a Terezópolis dia 26 de maio, quando a seleção se apresentou e fiquei com a seleção até o jogo da disputa do terceiro e quarto lugar. Então, eu vivi todo aquele ambiente, dia de jogo, dia de treinamento também. Mas o que chamou muita atenção no dia dos jogos era o choro. E isso chamou muita atenção também dos torcedores em si e até de quem estava ali no estádio. Por que essa choradeira toda? É lógico que tem um componente emocional, a Copa é aqui, o hino nacional emociona muito, o jeito que é cantado da capela e tal. Mas chamou muita atenção esse choro. Tem alguma explicação para isso? Chamou atenção, inclusive, de todos os capitães que participaram de um programa de televisão. Isso. Passarela, carnaval. Capitães de time santo. Exatamente. Todos eles se impressionaram. Isso tem alguma coisa a ver com a avaliação que você fez lá? Você percebeu alguma coisa disso? Ou é natural? Porque o jogador brasileiro é mais emocional, isso nós sabemos que é. Então, assim, o problema não é a emoção em si, é o que fazer com essa emoção. E até que ponto ela pode refletir no desempenho dele no jogo. Então, assim, o pessoal muito falou assim, há muito do Júlio. O Júlio César chorou, 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 foi lá e pegou dois pênis. Júlio César. Ele talvez tenha conseguido lidar bem com essa emoção. Que ele é assim, a gente sabe, o Júlio César era super emotivo. Toda vez que a gente conversa com ele, ele se emociona, ele é assim mesmo. A emoção pós-jogo, eu não acho que seja ruim. A emoção pós-jogo, foi um estresse violento, né? Pós-jogo. O pós-jogo. Eu me refiro ao antes do jogo. Antes, durante, antes da cobrança de pena. Até a entrada do campo, o Thiago Silva mesmo falou pra gente assim, ele não consegue. Ele falou que também é muito emotivo, porque ele não conseguia, já começava a chorar ali. Então, assim, a minha dúvida é essa. É um sinal de fragilidade? Não é? É natural isso? A emoção não tem jeito de controlar? Eu não diria que é um sinal de fragilidade, eu não diria que é ruim. Desde que saiba não levar isso pra dentro de campo, na hora que precisa. Eu me lembro de conversar com o Roque Júnior, ele falou assim, não, o jogador mais experiente, ele tem uma chavinha. Então, como se ele desligasse a chavinha. Ela tá ligada, eu tô me emocionando lá com o Ino, porque é difícil, né? Você ficar lá no meio, 70 pessoas torcendo pra você, cantando com você. É muito difícil, né? Algumas pessoas me falaram assim, você tem que falar pra eles que eles não podem chorar. Eu falei, como é que eu vou chegar? A não ser que falem pra criança, né? Assim ó, engole esse choro, né? É impossível isso. Mas essa chave que eu acho que é a experiência que dá, né? Você conseguir fazer e fechar essa chave e mudar o rumo da história, digamos assim. Regina, experiência e talvez assim um paralelo com uma estrutura pessoal e de atleta, né? Eu já trabalhei com você durante um tempo na Seleção Brasileira, já fiz alguns outros trabalhos, poucos até de psicologia no esporte. A gente sabe que lá fora é muito mais dentro da estrutura, né? E também a gente sabe que na Seleção Brasileira não foi feito nenhum trabalho, né? Nem de médio prazo, né? Foi praticamente fortíssimo, né? Você foi muito mais psicóloga do Filipão do que do próprio time, né? Assim, acho que a gente podia explorar um pouco qual é a visão do outro, o que a psicologia do esporte poderia ter feito pela Seleção Brasileira. Porque não é só uma questão de perfil, né? Estabelecer o perfil dos atletas pra poder estabelecer procedimento do técnico, né? Tem muito mais coisa envolvida nesse processo, né? O que que... Porque o que, assim, como eu, como torcedora, eu senti uma falta de estrutura da Seleção, estrutura de equipe, de atletas, né? Tanto que na primeira grande dificuldade desmontou. Qual é a... o que a psicologia poderia ter feito pela Seleção? Olha, Ana, eu acho essa... essa é uma pergunta, pra mim, muito importante, né? Porque ela... a psicologia não se reduz só a isso, né? Na verdade, nós temos muitas coisas pra trabalhar, só que isso tem que ser feito dentro de um tempo, né? Então, assim, ali, naquele momento, durante a competição, você sabe que é uma competição de intensidade máxima emocional. É... assim, a impressão que eu tive, né? Assim, os jogadores tinham qualidades muito importantes, mas talvez muito pouca experiência de enfrentar essas situações num momento de muita cobrança. Mas, Regina, é um grupo experiente. É, mas não é. É um grupo que já decidiu, já disputou decisões importantíssimas, né? Mas Augusto é muito diferente. A gente não tá lidando com garotos. O Tiago Silva é um homem de 29, de 28 anos. Sim, mas mesmo assim, olha, o que eu vi ali de pressão... O David Luiz é um homem de 29... O Júlio César é um homem de 34, porque eles serão meninos até quando? A gente gosta de chamar de meninos, mas não são. Não, veja bem, o que eu tô dizendo assim, é que a pressão lá foi muito... Gente, eu vi coisas absurdas de pressão. Tinha uma pressão muito grande de fora pra dentro e, claro, que tinha uma pressão grande dentro também. Onde que você via isso, Henrique? O que? A pressão externa? Essa que você falou, uma pressão dentro. Absurda. Ah, a pressão de fora, gente, quando você vê aquela... 900 jornalistas credenciados ali. Os caras com a câmera voltada pro quarto do Filipão. Quando ele acordava de manhã, abria a janela, o pessoal falava na TV, Filipão acaba de acordar. Então, assim, é difícil você lidar muitas vezes com isso e com pessoas fazendo perguntas, 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 perguntas o tempo todo. Maria José. Numa entrevista assim, que acho que terminou o jogo da Holanda, se não me engano, o Fred declarou que não havia coletivo. Então, a minha pergunta vai um pouco nessa direção. Treinamento coletivo. É, não havia... Eu entendi que não havia uma união do grupo. Não sei se é isso que ele quis dizer. Não, não. Mas, de qualquer maneira, eu queria te fazer essa pergunta. Você acha que tinha, de fato, ali um grupo? Porque eles se desmontaram muito rapidamente. Acho que ele se referiu... A tua pergunta é muito pertinente, mas acho que ele se referiu ao treinamento coletivo. É, isso, isso. Eu nem acabei de responder pra Ana. Depois a gente pode voltar no tema. Não, mas responda pra Ana e aí retorne as perguntas. A Ana não considera respondida ainda a pergunta, né, Ana? Não, pois é, porque eu acho que a gente precisa explorar o trabalho da psicologia. É, a psicologia tem muito a oferecer pro esporte. Muito. Mas, pra isso, nós temos que ter um tempo pra trabalhar, você tem que conhecer os jogadores, tem que saber quais são as necessidades psicológicas desses jogadores, você tem que poder fazer um treino psicológico em cima dessas necessidades individuais, das necessidades corubais. E isso não é feito durante a competição, isso tem que ser feito antes da competição, pra que quando ele chegue lá ele já chegue trabalhado pra poder enfrentar essas situações todas, né? Por que que isso não foi feito antes, eu não posso questionar, né? Acho que assim, o Felipão me ofereceu um espaço ali naquele momento, né? Por isso que eu digo assim, o espaço foi importante porque acho que nós conseguimos avançar em algumas coisas, mas foi um espaço muito limitado e eu tenho plena consciência disso, quer dizer, um espaço que ainda pode crescer muito dentro de um trabalho mais a longo prazo. É um espaço dado a uma profissional e não a ciência em si, né? Mais ou menos isso. É, digamos assim, digamos assim. Agora a pergunta da Maria José. Maria José, o grupo era extremamente forte. Tanto que assim, eu tava vendo todas as entrevistas depois desse último jogo e o que que ficou pra cada um? Todos eles falaram, o grupo, o grupo. Então foi um grupo que se deu muito bem, muito bem. Foi um grupo muito unido. Agora, o que nós temos que ver assim, qual é a efetividade desse grupo na hora de enfrentar os momentos decisivos? Por que que o grupo foi mais ou menos eficaz? Depende de N fatores. Depende de parte técnica, depende da parte física, depende de como é que se montou a equipe. Mas na sua opinião, o que que faltou? Por que que o grupo se desmanchou tão rapidamente? Eu só posso falar na perspectiva psicológica, né? Sim. Eu não posso falar na outra perspectiva, porque eu nem tenho expertise pra isso, né? Eu acho que a equipe foi, não conseguiu acertar o jogo em si. E isso foi gerando, a autoconfiança do jogador foi diminuindo, apesar dele ter toda essa experiência. Regina, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, deixa eu ressalvar que eu não acho que a seleção é a pátria de chuteiras. De chuteiras. De chuteiras, eu vejo o futebol como um jogo. Evidentemente, eu me senti envergonhado por isso, mas o mundo não acabou. Nem eu estou procurando culpados, não é querendo crucificar ninguém. Acho que já basta a lição de 1950. Mas eu te confesso que eu acho muito estranha a reação do grupo, e tu achando que algumas das suas respostas seguem nessa linha, quando você diz coisas como assim, o grupo estava muito unido, grupo forte e tal. Não é possível que um grupo forte se dissolva em minutos. Ficou evidente, não sei se é a impressão dos meus companheiros aqui, ficou evidente a falta de liderança, falta de controle emocional. A defesa estava completamente perdida ali, jogadores considerados e incluídos entre os melhores do mundo. E não havia um líder para acalmar, como sempre houve nas seleções. Os americanos que jogam basquete, eles costumam usar uma frase que eu aplicaria isso. Em determinado momento, quando começam as finais da NBA, você vê a diferença entre os meninos e os homens. Eu não estou nessa de homem, não chora e tal, mas choraram demais, Regina. Então, isso não te espantou? Gente, vamos tentar entender... Eles estavam apavorados com a responsabilidade. Então, Augusto, mas assim, acho que a gente tem que tentar entender algumas coisas. Primeiro, quando eu falo do grupo, o grupo era muito unido, os meninos eram unidos. Sim, é uma família que se dá bem, mas não é eficiente. E é isso que eu falei, quer dizer, uma coisa é você... Isso é importante, é importante. Você ter uma família que se dê bem também é importante. Sim, eu quero que eles sejam amigos para sempre, mas eu também quero que eles joguem bem. O que eu acho que realmente foi acontecendo é que alguma coisa foi minando, minando, foi uma coisa de minar mesmo a confiança que os jogadores tinham na capacidade de ir lá e atingir um objetivo. O que foi minando, acho que aí é uma somatória de coisas. Algumas que podem dizer respeito à parte psicológica e outras que talvez não sejam, digam respeito a outros aspectos. A saída do Neymar, a contusão do Neymar, isso pode ser responsável pelo grupo ter se desintegrado? O fato de não ter o Neymar ali, você acha? Então, ali foi para aquele jogo, sem dúvida nenhuma. Se ele foi determinante para o 7 a 1, aí eu acho que já são... Tem outras coisas que talvez sejam determinantes. Claro que aquilo mexeu com o grupo, mas assim, quando eu estive lá a última vez, que foi exatamente para trabalhar essa questão, por um pedido deles, né? Ali, assim, eles estavam muito determinados a jogar apesar de, ou seja, apesar do Neymar não estar no grupo. Ô Regina, quando você foi chamada pela segunda vez, se não me engano, foi logo depois da vitória dramática contra o Chile, né? Até o Filipão fez uma reunião com alguns jornalistas, eu estava presente lá, que foi muito criticado por tudo isso, mas, enfim, para mim foi um privilégio participar daquela reunião, porque eu aprendi muita coisa e eu não podia também deixar meus leitores, meus ouvintes de fora dessa história. E aí, naquele momento, o Filipão falou que os jogadores precisavam muito dessa questão do lado emocional de entender tudo aquilo. Mas na véspera do jogo, eu senti, todos os colegas nossos que estavam lá, que o Filipão estava muito abalado, porque ele já estava com um discurso de derrotado. O jogo contra o Chile. Ah, do Chile? Na véspera do Chile, que foi depois do jogo do Chile que você foi até lá, a Granja, pela segunda vez. E aí, eu achei o Filipão muito para baixo. Eu que conheço o Filipão desde 1997, de Palmeiras, de Seleção 2002, estive lá. Eu achei ele muito abalado e muito para baixo. E ele falando já como um derrotado. E era o jogo contra o Chile, né? Que não é um grande aniversário histórico do Brasil. Você sentiu o Filipão, assim, um pouco para baixo? Aliás, você avalia o Filipão também, os integrantes da comissão também, né? Avaliou, avaliou. E muita gente fala assim, o Filipão não está sendo o Filipão. Alguma coisa está acontecendo. É, assim, o Filipão tinha uma preocupação há mais de um ano com o time do Chile, né? É. E talvez isso tenha sido um pouco demais também, digamos assim, no sentido de que ele colocou muita pressão nos jogadores. Ele até reconhece isso, né? Ele tentou até aliviar. E reconheceu para você? Reconheceu, reconheceu. E foi muito interessante esse trabalho pós-jogo do Chile, porque talvez tenha sido o trabalho mais importante ali que eu tenha participado tenha sido exatamente esse pós-Chile, né? Porque foi um jogo, nossa, extremamente difícil. Foi um jogo que veio, acho que há um ano que está se falando desse jogo, né? Então, isso foi aumentando, 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 aumentando a tensão dos jogadores. Eu falo, para mim é assim, eu faço até uma analogia com uma panela de pressão, que você vai colocando pressão e não vai aliviando. O Filipão também falou muito disso também, ele mesmo falou que não queria encontrar o Chile pelo caminho. Isso tudo está reforçando a impressão que eu tenho, Regina, que é a seguinte, escutando você falar. E é um pouco a nossa função de jornalista tirar de você isso, porque tem essa comparação com a Alemanha, que cuidou de todos os aspectos. Eu vou no caminho do que a Ana falou, acho que a gente está lidando com um tema que tem muito a oferecer e acho que o grande público não sabe como interpretar esse potencial. Mas a conclusão que eu chego, depois de te ouvir falar, é que a gente não pode dizer que a gente teve um trabalho de psicologia com a seleção, por causa da precariedade com a qual você trabalhou. Você concorda comigo? É uma coisa que ninguém fala, nesse momento passa uma hora assim, ah, tudo bem, a seleção brasileira não foi bem, mas tinha um trabalho de psicologia ali, não tinha. Não, na verdade, não tinha. Não, na verdade, assim. Ou quantos porcento a gente pode dizer que houve? Eu não posso falar essa coisa de quantos porcento. Eu também não. Foi um trabalho limitado, sem dúvida nenhuma, foi limitadíssimo. Então, o que eu falei assim, eu tentei otimizar dentro daquele pouquinho que eu tinha para trabalhar. E o Chile foi apagar o incêndio, né? Foi assim. Mas, por outro lado, eu falei, ele me deu espaço, pelo menos, para começar. Então, seja 5% ou 10% do que a gente pode fazer, mas já conseguimos, digamos assim. E que tipo de ação foi feita ali, Regina? Foi uma conversa com os jogadores? Foi uma conversa minha com os jogadores. Estava marcado para durar 30 minutos, durou 2 horas e tanto, né? Foi uma oportunidade de disputa. Foi uma oportunidade de disputa. Foi uma oportunidade de a gente dialogar sobre tudo que estava acontecendo e sobre esta pressão violenta que eles estavam vivendo, quanto aquilo estava atrapalhando. Só uma pergunta. Foi com todos ao mesmo tempo? Com todos os jogadores. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Sem ninguém da comissão técnica. E por um pedido meu. E os jogadores também pediram para não ficar ninguém da comissão. Então, ali, assim, na verdade, eu atuei como uma grande mediadora, digamos assim, entre o grupo de jogadores e a comissão. E a comissão, acho que assim, isso eu tiro o chapéu para o Filipão, porque ele escutou muita coisa e ele foi lá e teve a, digamos assim, ele foi lá e se modificou em muita coisa. Por que, por exemplo? Mas por que isso não foi? Que resultado prático teve essa conversa, por exemplo? No jogo da Colômbia. Eu acho que assim, o primeiro tempo da Colômbia, depois, claro, o segundo tempo não foi tão bom, ali, eu acho que assim, isso tudo que aconteceu se refletiu naquele primeiro tempo da Colômbia, para mim, na minha perspectiva, digamos assim. Regina, e você acha que isso foi um acidente ou foi uma falta de avaliação prévia? Porque parece que não se previu que situações de pressão ou de, talvez, descontrole de jogadores ou de emergência de jogadores poderia acontecer. E, de repente, acontece e tem que chamar e aí tem que conversar com a imprensa para ver o que acha. Parece assim que tinha tanta gente falando que a gestão não estava muito na mão do Felipão, né? Qual a influência de agentes, imprensa? Olha, assim, lá em cima não chegou ninguém. Na cabeça desses jogadores. Eu falo em cima porque a gente estava lá na sede, no alto, em cima do morro, né? Eu nunca vi ninguém lá, apesar do que também fui poucas vezes, né? Mas eu nunca vi ninguém assim que pudesse estar interferindo nisso. Eu acredito que, assim, a própria Comissão Técnica também tenha ficado surpresa com algumas reações. Que, assim, eu também não esperava algumas reações, né? Mas eu digo assim que foram reações que foram uma somatória de coisas. Algumas previsíveis, outras não são previsíveis. E isso é que faz a situação, de repente, virando uma bola de neve, né? Nós podemos prever algumas coisas? Sim, podemos. Podemos trabalhar com isso para evitar que essas coisas aconteçam? Podemos. 100% de certeza que vão dar certo? Não temos, né? Nós estamos trabalhando com seres humanos e que vão reagindo conforme as situações vão acontecendo. Mas, Ana, assim, acho que o tempo todo o Filipão teve o grupo na mão. O tempo todo. Bem. Eu acho que o grupo não foi efetivo, talvez, em lidar com tudo isso. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a psicóloga da Seleção Brasileira, que trabalhou com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Regina Brandão. Estamos de volta ao vivo com a psicóloga Regina Brandão, que trabalhou com a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Regina, eu sei das restrições profissionais que existem, que limitam algumas das suas respostas, mas eu acho que a gente pode tratar de um caso prático para que os espectadores vocês entendam como é o trabalho de uma psicóloga da sua especialidade com um jogador. o caso do Thiago Silva é o capitão do time e, portanto, o líder, o homem que lidera. E, depois, na hora da cobrança dos pênaltis contra o Chile, ele se recusou a bater o pênalti porque ele se considerou inseguro. O Thiago Silva tem uma história de vida, deve ser respeitada, inclui vários momentos dramáticos, mas é um homem vitorioso e é o capitão. O que é que você disse a ele depois disso, que ele evidentemente foi muito cobrado? O que é que se diz a um jogador nesse momento para que ele recupere a confiança abalada, pelo menos? Então, quando eu cheguei lá, a coisa que mais me surpreendeu, e foi nessa reunião que eu estava contando para a Ana, é que os jogadores, porque assim, eu falei, a minha preocupação é que ele perdesse um pouco a liderança, em função dessa questão toda, perdesse o valor dele enquanto líder para o grupo. E foi tão interessante, Augusto, acho que assim, ele foi tão massacrado que o grupo todo foi a favor dele. Então, assim, ao invés de ele perder a liderança, ele fortaleceu a sua liderança. Para mim foi uma reação muito interessante do próprio grupo, né? Como assim, uma situação de proteção mesmo. Não, ele é o nosso capitão e doa quem doer e acha que ele não merece, ele tem que estar aqui, ele vai ser sempre respeitado pelo seu nosso capitão. Mas o que é que você disse a ele ou o que se deve dizer ou fazer com alguém assim? Um psicólogo, como é que faz com que ele recupera a confiança? O que se falou é que as pessoas têm diferentes formas de reagir para a mesma situação. E que ele já tinha feito isso em outros clubes, então ele não era, digamos assim, essa não foi uma experiência nova no grupo, pode ter sido para esse grupo, digamos assim, mas do Tiago Silva, né? Ele já tinha feito isso no clube também. Então, se sabia que ele não gostava de bater pênalti. Mas, Regina, o que mais chamou atenção nem foi o recusar bater o pênalti. Foi a cena, né? Sentar na bola e ficar de costa sem querer ver todo aquele drama, aquele quadro que estava na frente dele. Eu entendo, né? Sem querer também cobrar, porque cada um reage de um jeito. Tem o seguinte também, né? Ninguém gosta de bater pênalti, você é obrigado a bater. Se todos pudessem recusar, não tenha dúvida que todos recusariam. E uma coisa até que eu me lembro bem, assim, de ver o Rivelino falar que não batia pênalti nem sobre decreto, né? Não gostava. Declaradamente. Declaradamente, ele dizia isso. Mas bateria. Eu pergunto o seguinte, no jogo seguinte, se houvesse uma disputa por pênalti, se o Tiago Silva bateria... Então, mas você quer ver uma coisa que eu achei, assim, extraordinária? Mas queria que você me respondesse isso. Ele bateria o pênalti se houvesse cobrança? Deixa eu te contar uma coisa que eu achei, assim, mais extraordinária. Ele foi taxado de medroso, foi taxado de covarde, foi taxado... Foi dito que ele não merecia a abraçadeira de capitão. No outro jogo, ele entrou super altivo, com uma postura ótima, fez o gol e ainda... Foi. Jogou muito bem, né? Jogou. Então, assim, aí eu tava vendo um jornalista, falou assim, não, nós vamos fazer uma matéria sobre a parte psicológica, mas como não teve nenhum destaque, então nós não vamos fazer. Jogou muito bem, mas acabou expulso. Não. Não, levou o cartão que impediu a participação dele no jogo seguinte. É... Justa ou injustamente. Ainda teve... Então, mas o que eu achei, assim, pra mim foi surpreendente ver esse jogador lidar com... Porque você se chamava de covarde, né? E de medroso, e você ir lá no próximo jogo e jogar muito bem, e tava lá tranquilo. O que eu acho que, assim, que foi uma pena é que a imprensa, e essa frase me chamou muito a atenção desse jornalista, que como não teve nada de destaque, eles não iam mais colocar a parte psicológica. Quer dizer, destaque é só quando o cara chora, só quando o cara se descabela e não quer bater pênalti. Não, ele mostrou uma postura, gente, inacreditável. Mas veja bem, o choro... O Brasil tá acostumado ao seguinte... Chora... Acho que a Ana Moser pode confirmar isso melhor do que eu. Você chora... O choro é normal, agora, depois de uma derrota, depois de uma vitória. É perfeitamente normal você ver aquela foto clássica da Copa do Mundo, de 58, em que o Pelé, com 17 anos, tá chorando no ombro do Gilmar, porque venceu a Copa. Em 62, ninguém chorou. Ninguém. Não, mas em 70, dizem que o Pelé caiu num choro convulsivo a caminho do estádio pra fazer a final. Quem? O Pelé. Ninguém viu. Só o Pelé. Mas todo mundo falou... Pois é, só que é o seguinte... Quem pode contestar essa coisa é a Ana Moser, não sou eu, só tô lembrando o fato... Antes do jogo, antes do jogo é assim, é exceção, você desmontar antes do jogo. É exceção. É raro isso. É exceção, quer dizer, não é o esperado mesmo. É por isso que é tão espantoso e assustador, porque a torcida não fica segura. Você ficou? Eu não me incomodei com o choro. Com o choro do hino. Não me incomodei de jeito nenhum, gente. Acho que as pessoas choraram em casa também. Eu me emociono com o hino, mas eu não chego a tanto. Mas é aquilo que eu falei, assim, os jogadores que são mais, talvez, tarimbados ou estivessem o grupo num outro momento, conseguiriam desligar a chave. Mas Regina, faça uma interpretação pra gente, então, sobre essa questão que o Augusto tá colocando. Porque os alemães cuidam da cabeça dos jogadores lá há mais de uma década. E eu, quando a gente tava envolvido nessa coisa desse papo psíquico, boleiro, que tomou o país de uma maneira fenomenal, eu vi a entrada de um repórter da Alemanha falando que a Alemanha ia jogar com o Brasil aqui, o país cinco vezes campeão do mundo, e ele não tinha lido uma única linha na Alemanha que falasse sobre a parte psicológica. Mas como é que você interpreta isso também? Eu não sei se a gente passa da medida também na hora de falar desse tipo de coisa. Não, sem dúvida, assim, o que eu vi na mídia, nossa, eu fiquei assim... Você acha que a gente tava precisando de psicólogo? Horrorizando por mim. A gente vai reconhecer. Jornalista e jornalista de futebol precisam de preparação psicológica sempre. Por quê? Aproveita que a gente tem dois aqui. Massacrar, né? Eu já estou há 30 anos como jornalista de futebol, sei que eu preciso. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É... No que a imprensa foi injusta? O que que chama a atenção? Não, primeiro que eu acho que assim... Depois a Maria José quer fazer uma pergunta. É, acho que como eu... Eu não gosto de falar de um trabalho que será feito. Eu gosto de falar de um trabalho que foi feito. E eu gosto de trabalhar de forma discreta. Eu acho que assim, quem tem que aparecer não sou eu que tem que ficar lá na imprensa dizendo, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, ah, gente, olha o que eu já fiz. Olha, eu tenho um pós-doutorado não sei aonde. E foi bom o trabalho, você acha? Era isso que eu queria te perguntar. Porque você entrou um pouco numa situação de crise, assim, um pouco tendo que salvar a pátria. Ah, sim. Entendi que foi desta maneira. Quer dizer, você não chegou, não fez um trabalho de longo prazo. Não. Você chega num momento... Como é que é isso para você? Isso, Maria José. Eu fui lá, eu fiquei três... Só para clarificar. Eu fiquei três dias na avaliação. Depois eu fiz... Foi depois do Jogo do Chile e depois do Jogo da Colômbia. Ponto. Uma para lidar com aquela emoção do Jogo do Chile e o outro para lidar com a perda do Neymar. Foi isso que eu fui fazer. Na verdade, eu fui esses cinco dias. O que eu fiz? Eu conversei com vários jogadores por WhatsApp, que eu achei engraçado. Aí, descendo o pau na imprensa. Que saiu assim, que absurdo! Ela fala com os jogadores por WhatsApp. Se o cara me manda uma mensagem, eu vou falar assim, eu não posso, eu só posso falar com você pessoalmente. Isso não existe, né? E hoje é a forma, talvez, de comunicação mais fácil para esses jovens. É mais fácil, às vezes, eles se colocar ali numa mensagem do que, às vezes, se colocar ali ao vivo e a cores, né? Você deve ter um arquivo riquíssimo, né? Eu tenho. De WhatsApp. Não me roubem o meu celular, né? Não, eu tenho... Não, gente, olha, assim, aí perguntaram, foi bom, essas cinco vezes que eu fui, eu falei assim, nossa, acho que eu nunca tive um trabalho tão interessante nesses 30 anos do esporte. Nunca tive. Assim, essas duas reuniões que foram feitas com jogadores, eu nunca tive uma reunião tão interessante com um grupo de jogadores com essas duas. Interessante em que sentido? Em que sentido? No sentido de um trabalho, foi muito bacana, muito bacana assim, no sentido dos jogadores se colocarem, abrirem o coração. Nós tentámos resolver uma situação que era difícil para todo mundo, uma situação que teve um emocional altíssimo e que tinha que pensar num próximo jogo. Então, assim, foi muito interessante, muito interessante. Por isso que eu digo que esse comportamento dali para fora... Mas nessa intensidade emocional, eles estavam, você que estava mais próximo deles, estava sendo possível pensar e refletir que ações que a gente pode tomar em decorrência disso ou daquilo? Estava. Apesar da emoção, era possível isso? O problema não era fora do campo. O problema era dentro do campo. Então, assim, na hora que tinha que realmente tomar decisões efetivas, ali aconteceu uma somatória de coisas e que não permitiu isso. E isso foi trazendo um emocional para os jogadores que ele chegou num momento em que quase perderam o controle. E também não foi, não é o equilíbrio emocional também que tem, perde e joga. A técnica. Vamos deixar claro que também tenta menos de empenho técnica. Não, assim, você não parece. Agora, a Ana, a Ana Moza depois quer fazer uma pergunta. Eu só queria entender isso, assim, a falta de... Foi perdendo a confiança porque eles não estavam jogando o que eles imaginavam que poderiam jogar. Eu acho que sim. Foi isso? Eu tenho certeza que sim. Isso, e a Ana pode falar melhor do que a gente. Porque você, assim, criou-se uma expectativa muito grande, de fato, pela Copa das Confederações, né? É... E aí chegou lá na hora do vamos ver, acho que as coisas não foram saindo do jeito que eles gostariam que saíssem. E isso foi minando a resistência psicológica deles. É a impressão que eu tenho, né? Aliás, a Ana Moza sabe melhor que todos nós como é que um atleta reage numa situação de tanta pressão, né? Você viveu isso aí. É a grande segurança. Ele jogou no Brasil, disputou títulos importantes no Brasil. Como é que é? Com um time pior, com um time melhor, como esperando que ganhasse, ou como azarão. Acho que a questão técnica e tática é a segurança do atleta. A segurança psicológica, ela vem basada no que ele efetivamente tem de segurança que ele pode fazer e isso que dá é treino e passar por experiências parecidas com a pressão de Copa do Mundo. Quer dizer, uma situação em que tinha que testar a sua habilidade frente a uma grande equipe. Esse time não teve isso, nem na Copa América, né? Exato. E nem tinha qualificação pra ganhar. E não teve eliminatória, né? Então... Eu acho que se tivesse tido eliminatória, assim, você pega 15, 16, 17 jogos jogando contra Argentina, Uruguai, Paraguai na casa deles. Você vai passar por uma série de experiências que vai acabar testando, né? No momento de máxima tensão. Nós disputamos amistosos. Amistosos não tem essa emocionalidade. É que tem uma disputa dessa. E até aproveitando a presença da Ana Moussa, que como eu disse, é uma das maiores jogadoras da história do vôlei. Você já viveu situação semelhante à... Não, eu sei que nenhuma, como a Alemanha, porque isso não se repete. Mas uma situação dessa, quer dizer, de repente o time perde o controle. Como é que se faz pra recuperar isso ou pra impedir que o descontrole seja total? Como é que vocês faziam? Olha, não é fácil, acontece assim, é uma linha muito tênue, o risco é muito grande de acontecer. É verdade. Só que não acontece o tempo inteiro porque, enfim, a gente está falando do esporte de alto rendimento e faz parte de ser um atleta de alto rendimento você ter a condição de sobrepujar isso. Mas é uma pressão. Eu já passei algumas vergonhas não tão visíveis, mas não com tantos milhões de pessoas assistindo. mais o que que faz pra recuperar? Às vezes é um elemento do banco, às vezes é o técnico que muda, consegue achar um caminho que dê segurança pra alguém e essa segurança dessa pessoa vai influenciando os outros. A gente não teve nada disso. A gente não tinha o Thiago Silva em campo. A gente não tinha o Neymar que carregava a bola um pouco pra desafogar. Eu acho que o que faltou ali, e eu já vi situações parecidas, foi mesmo uma condição técnica e tática pra ser melhor ali. Não conseguiram ser melhor do que a Alemanha em momento algum. Eu concordo plenamente com a Holanda. Assim como a Holanda em momento algum. Perfeito. E depois, assim, chega uma hora, você começa a tomar uma saraivada de bolas. Vem bola de tudo quanto é lado e você fica sem saber o que fazer. Mas sabe o que, só pra fechar assim, sabe o que me espanta um pouco? Ninguém falou isso, ninguém tinha essa noção do risco que se corria quando chegasse contra. Porque se temia o Chile, mas e a Alemanha? E a Inglaterra que a gente acabou nem jogando. E havia um comportamento também oscilante do Filipão, porque ao mesmo tempo, depois de ter reiterado antes da Copa, que o Brasil tava com a mão na taça, a frase é do Parreira, mas ele encampou, que era uma obrigação a seleção ganhar. E aí ele começou a falar que o Chile era perigoso. Quando você via uma Alemanha ali no horizonte. Pegando carona nisso até, Augusto, porque a Regina acabou de falar pra gente que a comissão técnica, no final, ficou fora desse trabalho. E a Ana acabou de dizer da importância, de repente, quem pode salvar uma equipe numa situação dessa, de imenso risco, é o treinador. Exato. Você receitaria pra comissão técnica do Brasil que aceitasse se incorporar nesse tipo de coisa também? Porque é o que Augusto falou. O Parreira veio com essa história, o Filipão antes também falou que a gente tinha que ser campeão. Depois de todo o corrido, eles pareciam não ver a realidade. Ou a gente tava sendo realmente cruel nesse sentido, ou eles não conseguiam enxergar uma coisa que parecia óbvia pra todo mundo. Valdir, assim, essa foi uma comissão em que nós conversamos muito. Eu conversei com todos eles, assim, com o preparador de goleiros, com o fisioterapeuta, com o médico. Eu tenho uma relação ótima porque eu já trabalhei com todos eles. E, sim, fui recebida maravilhosamente bem. Mas pelo que você disse, a comissão tava fora dessas conversas. Não, não. A comissão não tava fora. Acho que a gente tem que fazer uma análise, talvez a análise, a parte psicológica aí seja reflexo e não a causa de algumas reações emocionais. Mas quais? Dá um exemplo. Não, aí vai entrar numa área que não é a minha, né? Talvez seja uma causa tática, de fato. Ele não tenha conseguido acertar a equipe ali, mas isso eu nem posso falar. Mas tem um aspecto que talvez você possa falar. O Prósper deve ter ouvido isso muito também ao longo da carreira, que é o futebol em especial, ele é muito paternalista. Entendeu? Ele é muito paternalista em certo sentido. Você acha que isso também não fragiliza um pouco as pessoas? Paternalista em relação... Não, o jogador é cuidado de todas as formas, entendeu? De todas as formas. Ele tá sempre ali sendo paparicado, vamos dizer assim. Quando eu trabalhei em São Paulo com o Tele... Isso não sou eu que falo. São pessoas envolvidas com futebol. O Prósper já deve ter ouvido isso também. O Tele tem uma frase que, assim, aquilo eu levei pra mim... Duas frases, né? Mas uma especial que eu levei pra minha vida, que ele dizia assim, cachorro de porta de açougue não morde. Porque, assim, quem mora no interior, vai pro interior, sabe, né? Tem sempre um cachorrinho sentado na porta do açougue. Você entra, ele abana o rabo. Você sai, ele abana o rabo. Por quê? O açougueiro vai lá, corta um cebinho e joga pro cachorro. Então, ele queria dizer assim, que às vezes o jogador tem tudo e ele não aprende a morder. Mas, assim, ali, se você olhar em quase todas as seleções, os jogadores têm tudo, né? Você pega uma seleção da Alemanha, esses jogadores têm tudo, né? Então, assim, acho que o problema não é por aí. Não é por aí. Que o Filipão tenha uma atitude mais paternalista, nós sabemos que isso já deu certo uma vez nesse grupo. E eu acho que também não foi isso que não deu certo. O Filipão falava do futebol de uma maneira geral, né? A Eliane... O que que explica o sucesso, então, de 2002 e o fracasso agora em 2002? Ah, o outro contexto. É outro contexto. O contexto é pro time, né? O contexto muda, eram outros jogadores... Estar longe de casa também. É, longe de casa. O fato de estar... É outro contexto. Também, Regina, até para que a culpa não seja transferida, né? Para as pessoas que trabalham, que fazem o teu trabalho, por exemplo. Havia, em 2002, um time com craques em campo. Você tinha três jogadores ali, Rivaldo, Ronaldinho... Que tinham sido escolhidos os melhores do mundo, né? Eram três que decidiam ali. Desta vez, o Matheus, por exemplo, da... O Lothar Matheus, da Alemanha, ele achou espantosa essa história de mostrar a camiseta do Neymar para desenvolver. Dizendo o seguinte, ó. Por que que a França não mostrou o Ribeirinho? Não, mas isso no vôleibão já faz muito, né? Mas eles levaram para o... No pódio, né? No pódio, não antes do jogo, né? No pódio... A pergunta que eu te faço é a seguinte. É melhor fazer o que faz a seleção alemã ou a seleção holandesa, que convivem ali com a comunidade, índios, dançam. O filho aparece depois do jogo, eles estão em contato com o mundo. Ou é melhor esse negócio de a família que se tranca numa temperatura pouco agradável... Já me perguntaram isso, né? É, porque tinha que ter concentração aberta. Eu falo assim, você acha que o Neymar ia conseguir pegar o filhinho dele e passear na praia? No Brasil, não. Não. Mas eu digo fora daqui. Então, e fora daqui, em 2006 foi uma concentração aberta... E foi um desastre. Foi um desastre. 2010 foi super fechada, outro desastre. Então, assim... Em 2002 foi muito aberto e foi um sucesso. O que vale é o contexto, gente. É isso que vocês têm que entender. Não é só uma situação isolada. É o contexto como um todo e as pessoas que fazem parte daquele contexto. Nós temos que analisar as duas coisas. Então, assim, eu não posso analisar só os sujeitos sem entender o contexto e não posso analisar só o contexto sem entender quem está lá dentro. Pelo que você analisou, esse grupo precisa ficar fechado? Fora do Brasil. Não, essa foi uma opção da Comissão Técnica pelo fato de ser no Brasil e, assim, eles terem mais liberdade num lugar mais fechado. Foi essa a explicação que o Filipão me deu, né? Que eu perguntei pra ele por quê. Até porque, do jeito que foi montada a estrutura na Granja Comari, estava lá, tinham dois mil jornalistas. Pois é. Não só do Brasil, do mundo inteiro. Ia ser dificílimo de outro jeito. E tinha uma outra bancada ali pra amigos, patrocinadores, que, por contrato, teriam que ficar ali, mas não interferiram em quase nada, absolutamente nada. O Filipão não tinha muita privacidade, evidentemente, pra trabalhar. Mas também é uma decisão da CBF de fazer todo esse aparato ali, que ela não estava preocupada em fechar. E não tinha nem como fechar porque não tinha um condomínio ali, não dava pra colocar umas placas imensas ali, que ficaria um negócio muito ruim. É amoroso, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é em relação assim. Eu acho que o grupo não ficou fechado. O grupo teve acesso a muitas coisas e poderia usar muito bem a mídia toda que estava ali até pra se expor. Eu acho que eles, por dentro, é que não quiseram e ficaram com medo de se soltar, de ser criticado, como os outros grupos já... Então, eu acho que eles sentiram esse medo. Você viu isso, assim? Não vi. E, assim, achei que eles estavam muito bem adaptados lá dentro. Porque um deles me falou assim, se nós fossemos ficar num hotel, nós vamos ficar num corredor de hotel. Porque não ia poder descer lá pra ver televisão lá embaixo, não ia descer no lobby. Eu entrei em dois hotéis, gente, eu fiquei impressionada. Porque, assim, a quantidade de jornalista que tinha ali na porta. Aliás, foi muito engraçado. Eu passei na frente de todo mundo, ninguém sabia quem eu era. É bom ser uma incógnita assim. De repente, ninguém sabe quem você é e você passa à vontade, né? Mas eles não teriam essa liberdade. Nenhuma, não. Então, ali eles tinham. Eles estavam no espaço deles, cada um no seu quarto. Podiam transitar pela sede o tempo todo. A sede é maravilhosa, tem tudo o que eles precisavam. Então, assim, eles estavam, acho que, muito bem alojados ali. O Próspere queria fazer outra pergunta. Eu vou pedir pra deixar pro próximo bloco, porque vamos agora para mais um ligeiro intervalo. Voltamos já já com a psicóloga Regina Brandão, que trabalhou com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Voltamos ao vivo com a psicóloga Regina Brandão, que trabalhou com a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Regina, eu vou te dar mais motivos ainda, então, para você não simpatizar com o que fazem os jornalistas. Só te dizendo o seguinte. Eu fiquei perplexo com a entrevista. No dia, na primeira entrevista, eu desconsiderei depois do jogo contra a Alemanha, porque eu achei que o Felipão estava reagindo como um pugilista depois do nocaute. Eles próprios contam que, depois do nocaute, eles sentem uma sensação de euforia enquanto estão grogues. Eles sorriem, tem gente acenando para eles. Eles acham que aconteceu uma outra coisa até que eles vão se dando conta de que a realidade é diferente. Já no segundo dia, havia tempo para a convalescência. E o Felipão disse a nós coisas que eu acho completamente absurdas e que me fizeram suspeitar de que eles viviam numa realidade paralela. Exemplo. Exemplo. Então, o trabalho, nós ganhamos tantos jogos e nós, se considerarmos isso, aquilo, não há cálculos a fazer depois de um 7x1, na maior olhada da história. E naquelas... Chegamos e fomos atropelados. Da época surge a teoria da pane. Não foram só seis minutos, não. Nos outros minutos restantes, digamos que o Brasil tivesse até jogado bem, seriam 3x1. Se for só aqueles, sobraram mais três. Aí o Parreira disse uma frase que eu acho que você está falando... Em alguns momentos você tem corroborado. Diz assim, foi tudo perfeito. Foi perfeito o trabalho de cada um, foi perfeito aqui, foi perfeito, mas o resultado não foi bom. Não é uma coisa que eu chegar para um diretor, o dono da empresa em que eu trabalho e falar, olha, a revista foi ótima, a gente fez tudo certinho, está bonito, só que não vendeu nenhum exemplar. Eu não vou convencer ninguém, eu provavelmente serei demitido. Ele acabou sendo... Você não acha que eles viveram durante alguns dias ou estão vivendo numa realidade paralela? Porque ela não bate com o que pensa o resto do Brasil. É assim, eu não falei que foi tudo perfeito. Não, Parreira. Parreira. Não, você falou que eu corroborei algumas coisas. Não, você está dizendo que o trabalho do grupo teve um desempenho, foi de uma afinação perfeita. O Parreira se entendeu perfeitamente. Sim, mas eles não se entenderam com a bola, não é culpa sua. Sim, isso que eu falo assim. Qual é a efetividade do grupo ao enfrentar esses momentos que eu acho que talvez aí realmente a bola não andou. Entendeu? Então assim, não era por causa do grupo em si, mas era por causa da efetividade no enfrentamento da situação que era que tinha que enfrentar mesmo. Eu daria um tempo ainda para eles elaborarem tudo isso que aconteceu. Ainda estão sob efeito. Eu acho que sim, porque assim, o jogo da Alemanha acho que é um jogo que marcou muito. Digamos, o Filipão vem de uma carreira, e o Parreira, os dois vêm de uma carreira muito vitoriosa. Querendo ou não, são os dois técnicos campeões mundiais que nós temos em atividade. E aquele jogo talvez tenha sido muito emblemático, talvez até de um final de carreira. E é possível superar isso? Eu acho que é, mas assim, alguém teria que dar chance para eles poderem superar também. Apesar que esse, eu estava vendo assim, eu fiz um, estava fazendo um estudo sobre essa questão da pane, da pane do tal dos seis minutos, que eu já vi acontecer em muitas modalidades também. E talvez, para mim, a mais importante tenha sido a do basquete americano, quando Marcelo e Oscar começaram a chutar bola de canto helado e o Brasil ganhou um pane americano que não era para ganhar na casa do adversário e batendo os Estados Unidos de mais tempo. Mas aquilo não foi uma pane? Nossa! Aqui foi um momento iluminado. Não, mas eu acho assim, mas aquilo pegou nos outros. Não, mas não é pane, ele acertaria contra qualquer tipo. Não, mas eu acho que pegou os Estados Unidos de surpresa que não esperava. Mas eu não estava comparado. Concluí que a Alemanha acertaria com qualquer time também. Acho que foi, no mínimo, um placar construído com mais igualdade, assim, né? Com uma supremacia, realmente, que estava encarando alguém que era melhor. O Brasil estava perdendo de quase 20 pontos no primeiro tempo. Você é entrevistado e a gente frequentemente esquece, mas só para me explicar. O que eu digo é o seguinte, se houve a pane, ela durou 90 minutos, porque a Alemanha desacelerou. A Alemanha parou de atacar. Ficou até com pena. Então, o que eu digo é esse negócio de seis minutos. São seis minutos que, se removidos, o resultado seria diferente. A discussão não era nem a questão da pane, mas era a questão do resultado em si, que eu acho que é um resultado que vai marcar para o resto da vida, não só ele, como todo mundo. E para um treinador que vem de um sucesso, você enfrentar uma situação como essa, que pode determinar até o fim da sua carreira profissional, é muito doloroso. Então, acho que assim, a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, ele tentou mostrar que o trabalho não foi essa porcaria, como também está todo mundo detonando. E uma coisa que eu acho que é importantíssima, nós podemos, ou a imprensa pode não concordar com a metodologia de trabalho, ou esta Copa pode ter mostrado que existe um limite para essa metodologia de trabalho e que, portanto, o método de trabalho tem que ser modificado. Perfeito. Prósperi e depois a Maria José, que eu tinha cortado... É, você falou uma coisa interessante aí que pode até determinar o final de carreira do treinador como o Filipão, depois eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, mas voltando ao apane lá do jogo, o Davi Luiz é um jogador que foi muito pouco comentado e ele teve participação direta em três gols naquele jogo, sendo que no jogo contra o Chile ele jogou com uma infiltração nas costas, uma injeção para não sentir dor e ele foi considerado um grande herói, porque ele foi lá e bateu o primeiro pênalti, além de ter jogado muito bem, bateu o primeiro pênalti que seria do Neymar, segundo o Filipão, só que o Neymar estava com uma pancada na coxa, não dava para bater naquele momento, por isso que ele ficou por último. E o Davi Luiz falou, deixa comigo que eu vou lá e bato o pênalti e bateu e fez o gol e aí ele abriu o caminho para os outros batedores ficarem um pouco mais tranquilos. O tempo todo o Davi Luiz se transformou num líder, era o capitão sem abraçadeira. Ia para a torcida, olhava para o telão, abraçou o menino da Colômbia lá, o Ramos Rodrigues quando estava chorando depois do jogo e ele virou uma figura muito expressiva da seleção brasileira, adorado pelas crianças e tal. Naquele jogo contra a Alemanha, quando o Brasil tomou o primeiro gol, que teoricamente foi uma falha dele, que ele não foi atrás do Thomas Miller ali, ele quis resolver tudo sozinho. E ali, eu acho que é aí que eu queria perguntar para você assim, o Davi Luiz em si, ele não estava mais com problemas teóricos do que o Thiago Silva, em termos psicológicos? Não, ali acho que foi assim, a coisa do momento e, eu vou usar uma palavra, acho que todo mundo panicou ali, entrou em pânico. E quando você entra em pânico, você não pensa. E foi essa a sensação que me deu, tanto do Davi Luiz, tanto nesse jogo, quanto no próximo. De daí, as pessoas tentam resolver por conta própria e perde completamente o coletivo, ninguém mais joga no coletivo, aí é cada um tentando resolver o problema por conta própria. Mas ninguém tentou, só ele. Só ele que foi que nem um desesperado para tudo quanto os anos. Acho que os outros talvez não tenham nem conseguido isso. Continuou controlando, inclusive. Maria José. Regina, você falou na palavra elaborar, que o Filipão tem que elaborar e, de fato, acho que foi um episódio dramático. Nós não estaríamos aqui conversando se não tivesse sido... Vamos conversar sobre isso por muitos e muitos... Um episódio dramático e traumático. A minha pergunta para você é, o que a gente pode aprender com isso? Quer dizer assim, da tua experiência, do que você pode elaborar até o momento, o que é possível aprender? O que é possível não só pessoalmente ou para uma equipe esportiva, mas para a sociedade brasileira? O que isso pode ser útil para nós, para pensar? Então, eu vim pensando em alguma coisa muito parecida quando eu estava vindo para cá, porque assim, muito está se discutindo e tem que mudar tudo. Agora não. Temos que partir do zero, agora temos que pegar o modelo alemão e pegar o modelo alemão e aplicar aqui. O que eu acho que é uma loucura, porque o modelo alemão dá certo na Alemanha. E aqui, se não contextualizar esse modelo, acho que nós vamos estar fadados ao fracasso. O que, para mim, aonde nós temos que investir? Nós temos que olhar os clubes, porque não adianta só mudar a cúpula da CBF. Nós temos que mudar de cima para baixo, mas de baixo para cima também. Então, assim, aonde está sendo feita a nossa formação dos jogadores? Como é que ela está sendo feita? Quanto a psicologia do esporte está sendo inserida nessa formação? Ou nós estamos deixando o jogador ir lá para o exterior? Porque lá nos clubes tem... Por exemplo, o Benfica tem um psicólogo há 18 anos, acho que é recorde dos recordes. Um clube de futebol que tem um mesmo psicólogo há 18 anos, que é o Pedro, que esteve aqui com a gente naquele evento que nós fizemos de futebol e psicologia. Então, assim, nós vamos deixar os clubes do exterior darem essa formação para os nossos jogadores. Agora, se nós temos que formar, nós temos que mexer na estrutura dos clubes. E os clubes, será que estão preparados para isso? Para mim, é um ponto de interrogação. Eu acho que ainda não. Tem que mudar a direção dos clubes também. E tem que mudar... Nós temos que mudar paradigmas no futebol para que ele dê certo, de acordo com toda essa proposta que está sendo feita. Eu digo, será que a nossa imprensa está preparada para uma mudança de metodologia de trabalho, sabendo que na próxima Copa ou na outra nós ainda não vamos ter resultado? que o nosso resultado virá daqui a 10 anos? E eu acho que a imprensa também não está preparada para isso. Você acha que a imprensa minaria alguma coisa nesse sentido? Mas, com certeza. O primeiro resultado... Olha, assim, eu vi... Eu estava vendo... Acho que foi na Folha. Saiu assim... O que o Brasil tem que fazer para ganhar 2018? Eu falei, meu Deus do céu, começou já o problema. Assim, não é porque nós vamos ter e nós tivemos toda a infraestrutura pronta e preparada que isso necessariamente vai levar um título em 2018. Se eu trouxer um técnico estrangeiro, que se fala tanto, será que vem? Se ele vier com uma filosofia sem conhecer a nossa cultura, eu acho que não dá certo. Se não se mudar de cima para baixo, vai ser trocar seis por meia dúzia, entendeu? Você não acha que a imprensa, em certo sentido, quando pressiona também, está pedindo para o futebol olhar um pouco para essas outras questões? Você, por exemplo, pelo que eu sei, tem um trabalho que versa sobre o favoritismo. Parece que você escutou centenas de jogadores, pelo que eu li, e conseguiu provar meio que cientificamente que o favoritismo é extremamente perigoso. Quantos clubes te procuraram para falar sobre isso? Para nós, isso foi da minha tese de doutorado. Para o brasileiro? Para tirar algum proveito desse tipo de... No brasileiro. E assim, depois eu comparei com o português, com o árabe, com o japonês e com o colombiano e com o argentino, para ele ser o favorito é positivo, para nós não. É a cultura nossa. É porque eles me falam assim, quando eu sou favorito eu perco a motivação. Isso é muito cultural. E o Brasil era, você acha que ele foi nesse sentido também? Talvez tivesse, mas a realidade mostrou que não era e isso levou a uma desestrutura emocional. Claro, o Brasil foi, a imprensa também, mas o Brasil interse no dia com o resultado. Eu acho que está a Copa das Confederações. Mas o que eu digo da imprensa, a imprensa esportiva, para mim, ela vê numa perspectiva muito do torcedor. Porque o jornalista é um torcedor. Eu discordo um pouco disso hoje. Ah, não. Mas para quem está na linha de frente ali? Eu discordo pelo seguinte, tem que ter torcedor, é paixão, isso eu não discuto. Mas muito do que a imprensa esportiva fala também, pouco reflete dentro dos clubes, dentro do poder do futebol, porque é muito difícil tirar esse pessoal de lá. O pessoal descobriu um jeito de tomar conta disso. A gente está conversando com a Ana. João Avelange, 50 anos, começou com 50 anos, os anos 50, foi até os anos 70. Ricardo Teixeira, nos anos 80, foi até agora. Agora o Marinho está há 200 anos. Os presidentes de federações. Essa estrutura, essa estrutura, a gente conseguiu, não estou falando imprensa, o brasileiro, o Brasil conseguiu o impeachment de um presidente e não consegue isso numa federação. Sabe por quê? Porque assim, a análise que eu faço, esses princípios da CBF, eles foram construídos ao longo de 100 anos da nossa história no futebol. E que foram dando certo em muitos momentos. O que reforçou... Não há princípios ou vícios, né? Isso aí são vícios. Não, tudo bem. Esses são vícios. Tudo bem. Mas, como o Brasil foi dando certo em muitos momentos, isso acabou se reforçando por si só ao longo do tempo. Eu acho que não. Esse é o problema. Eu acho que o futebol deu certo por si só. Futebol... A gente vai analisar o resultado também, né? Exatamente. Os dirigentes aproveitam o trabalho para ganhar. Então, assim, isso se reforça por si só. Não, Regina, só. Próximo. Só um minutinho. Só quando eu estou como mediador aqui só fazendo um lembrete. Um lembrete. Eu acho que a gente esquecer que durante uma determinada época nós estivemos jogando juntos, fora os outros, uma dupla formada por Pelé e Garrincha, aí desequilibra tudo. Quer dizer, enquanto essa geração durou, o Brasil foi assim, você tem gerações. E os dirigentes se aproveitam porque eles formaram... Eu sei disso. O Garrincha, eles formaram o Pelé e não fizeram nada. Então, mas é o que eu disse, assim, os resultados foram aparecendo e isso se reforçou... Não por causa da CBF, apesar da CBF. Não, eu digo que reforçou essa forma de ser da CBF porque o resultado apareceu, a cobrança era menor. Entendeu? Entendeu? Você vai cobrar um cara que é tricampeão mundial? É difícil. A Eliane... Você entendeu o que eu quis dizer? A Eliane está fazendo uma pergunta. É o dirigente, né? Então, mas você entendeu o que eu quis dizer? Reforça uma forma de, digamos assim, uma estrutura de uma CBF porque o resultado está aí. Ele apareceu. Quando que nós vamos sempre discutir? Quando não tem resultado. Ah, mas sobre essa ótica a gente não ia falar mal da FIFA, que do ponto de vista econômico é um sucesso absoluto. O torcedor tem que interferir no clube e o clube dirigido por bons executivos aí do futebol, eles também interferem na direção da CBF. É uma coisa que... A coisa tem que vir de cima para baixo, mas tem que vir de baixo para cima também. E assim, eu torço para que isso não caia no esquecimento de novo, sabe? E vai empurrando meio com a barriga. Eu acho que não vai cair, Eliane. Mas tem que vencer também a resistência dos próprios jogadores, né? Quando o Neymar até brincou que ele não era louco, não era doido, não precisava de psicólogo. E assim, até que ponto você tem que trabalhar também que a fragilidade emocional ou se você se preparar emocionalmente é positivo, não é uma coisa negativa, não denota fragilidade. Houve essa resistência? Como é que você trabalhou dentro do grupo? Voltamos ao trabalho então. Porque está todo mundo achando que estava todo mundo bem, mas não estava. Porque o capitão que não... Não houve resistência ao trabalho. É a última resposta desse bloco. Não houve resistência ao trabalho. Não houve resistência à minha pessoa. E foi muito interessante porque eu cheguei lá e conhecia um deles só, com quem eu tinha trabalhado, o Vitor Goleiro. Eu tinha trabalhado com ele lá naquele projeto do Campus Pelé, do Jandiaê. Então, foi um menino que eu acompanhei, conheci, trabalhei com ele dois anos. E quando eu cheguei, assim, eles estavam todos almoçando. Era uma mesona imensa. E aqui tinha a mesa da Comissão Técnica. Um por um da Comissão Técnica veio falar comigo. Todo mundo veio. Foram fantásticos comigo. Eu não tenho nada para falar deles. Muito pelo contrário. Eu devo muito à forma como eles me trataram lá e às minhas alunas também. Elas foram comigo só na parte da avaliação. E eu via os jogadores lá comendo e olhando para saber quem é essa mulher e o que ela veio fazer aqui. E, no final, assim, eu digo que depois do primeiro dia de avaliação, todos eles já passavam, já cumprimentavam, já vinham perguntar alguma coisa. Ou seja, acho que nós estamos quebrando muitas resistências. Primeiro, pela forma como eu fui recebida lá, pela própria Comissão Técnica. Eles viram o respeito que eu tinha lá. E pela própria avaliação em si. Porque, gente, quem é que se aproxima do jogador para falar para ele assim, nossa, o que você está sentindo? Ninguém. Vocês chegam e conversam isso com eles? Não. Ninguém fala. Todo mundo fala da parte física, técnica, tática e está preocupado com isso. Nós estamos preocupados com o ser humano, que é quem faz o esporte. Na verdade, quem faz o esporte é o ser humano que está lá. Então, assim, nós tínhamos uma preocupação de mostrar para eles assim, nós estamos aqui para te ouvir e para ouvir suas ansiedades, seus medos, suas angústias, ou seja lá o que for, suas alegrias, o que tivesse ali. Então, assim, foi, olha, mas eles mostraram as fragilidades deles. Só preciso, só para encerrar, depois a gente volta ao assunto. Pode concluir. Eles se mostraram seres humanos, gente. Ser humano não é absolutamente seguro de si. Nós temos as nossas fragilidades, dependendo das circunstâncias, dependendo do momento. Tem horas que a gente é extremamente seguro e tem horas que você tem as suas fragilidades. Depende do quê? Do quanto você está confiante no trabalho. Agora, lembra que eu fiz uma avaliação antes de começar. E antes de começar é uma coisa, depois que começou é outra. Talvez se eu tivesse refeito a avaliação, tivesse encontrado outro resultado. Vamos agora para outro ligeiro intervalo e voltamos logo com o último bloco da entrevista com a psicóloga Regina Brandão, que trabalhou com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com a psicóloga Regina Brandão, que trabalhou com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Regina, você assistiu ao jogo contra a Alemanha pela TV? Foi. O que é que você sentiu? Eu digo que os brasileiros, a maioria das pessoas com as quais eu conversei, disseram assim, eu perguntava, você ficou triste? Não, senti vergonha. É sempre isso. Eu me senti humilhado. Como é que você se sentiu? Quando a Alemanha fez o primeiro gol, eu falei, bom, moçada, vamos lá, vamos tentar. Quando eu fiz o segundo, terceiro e quarto e o quinto, aí eu falei, nossa, gente, ferrou, né? Agora vai ser difícil qualquer reação emocional ali. Ainda acho que tentaram um pouco no comecinho do segundo tempo. O Filipão ainda acha que se tivesse metido dois, três gols ali, mudaria de figura. Mas assim, acho que foi difícil ali e seria muito difícil. Mas como você se sentiu? Nossa, eu fiquei morrendo de pena para falar a verdade. Porque assim, como eu os conheci mais especialmente, eu morri de pena. Falei, gente, como é que vamos lidar com isso? Eliane e depois a Ana. Doutora Regina, como a psicologia esportiva vai poder ajudar, por exemplo, essa geração para que ela não fique marcada por esse trauma? A gente espera contar com esses jogadores. Alguns são talentosos. Mas e aí? Como é que esse carimbo de que eles são chorões, de que eles são frágeis, de que eles não conseguem ter controle emocional quando a gente precisa deles e quando a seleção está em um momento de pressão? O que fazer? Tem que trabalhar nos clubes? Talvez a próxima comissão técnica tem que estar mais atenta a esse tipo de trabalho? Não vai ser fácil primeiro porque o próprio jogador não esquece. Gente, o jogador não é burro. Ele sabe se ele jogou bem ou mal e ele sabe o que aconteceu ali. A imprensa aí acho que vai reforçar muito, muito, muito essa questão do fracasso, como falaram muito do Maracanaço, para esses jogadores de uma coisa que aconteceu 64 anos atrás. Imagina uma coisa que aconteceu há uma semana atrás. Nós temos agora a primeira convocação deve ser setembro, já com o novo treinador, já para disputar dois jogos. Essa comissão técnica que entrar, espero que não jogue para fora um trabalho que começou pouquinho, mas que já começou e que ele tenha alguém que o ajude no trabalho de resgate psicológico desses jogadores. Como que se resgata psicologicamente depois? O que é que é preciso fazer? E assim, não tem uma técnica específica que vai dizer assim, não, nós vamos fazer isso e ele vai sair de lá bem toda a vida e tal. Mas tem que se falar desse fracasso como grupo? Ele só precisa girar. Eu acho que nós temos que tentar ver como cada um está elaborando isso, porque isso é uma elaboração pessoal, né? Como cada um está elaborando isso e o quanto isso está refletindo ali na sua vida pessoal e profissional e social. Assim, se vocês conversarem, tiveram chance de conversar, não sei, com o Júlio, vocês vão ver que aquele gol lá que bateu cabeça, isso refletiu quatro anos na vida dele em todos os aspectos. Ana Moser. Um pouco nessa linha, Regina... Depois, Maria José. A gente tem, enfim, a gente estava falando aqui no intervalo, né? Quantas pessoas, os jogadores não ouvem hoje em dia, né? Eles têm o assessor de imprensa, tem o agente, tem, enfim, o pai, o... E você já conhece muitos jogadores brasileiros, né? E também tem uma noção do que é lá fora, de como é que é o esporte nos outros países. Se eu olhar um time da Alemanha, você vê que eles têm ali uma... Eles estão em campo com uma missão que não é pessoal deles só, não é só do Schweizer Tiger, do... Não sei o nome deles todos, mas, enfim, não é individualmente de cada um deles, é do time. Eles falaram isso muito claramente no final. A vitória foi do time, né? Eu lembro da minha geração em Atlanta, quando a gente ganhou a primeira medalha olímpica, era muito forte a nossa motivação de ganhar a primeira medalha do voleibol feminino. Então, a gente tinha um motivo. Qual a motivação, qual o motivo dos nossos jogadores brasileiros hoje? Eles jogam para quê? Eles jogam para, enfim, fazer bordão de patrocinador? Não. Sonho de menino. Ou eles jogam para ter a sua... Todos eles falaram isso. Independência da família. É um sonho de menino meu e da minha família. Então, é um sonho da família. Isso é uma coisa muito forte no jogador de futebol brasileiro. Será que isso não é uma fraqueza? Porque eles não lutam por uma causa. Eles lutam por uma causa mais pessoal do que coletiva, ideológica. Será que isso não enfraquece? Eu acho que é cultural nosso. Isso é cultural. No futebol, no futebol, é cultural. Então, assim, todo pai idealiza ter um filho como... Antigamente era o Ronaldo Nazário, né? E assim, eu me lembro que na época eu estava trabalhando no São Paulo, chegava lá 500 jogadores para fazer peneira. Era uma coisa absurda, né? E todo pai vinha assim, não, porque meu filho joga muito bem, você vai ver, vai ser o próprio Ronaldinho, vai ser o próprio sei lá quem, né? Então, isso é muito da nossa cultura do futebol, que ser um jogador de futebol é cumprir o sonho de uma família. Mas você acha que isso é uma questão cultural brasileira ou uma questão do esporte? Do futebol de hoje, né? Eu acho que é uma questão do futebol brasileiro, da cultura da família vendo que ela tem a chance de criar um jogador de futebol que vai ser um sucesso, vai ganhar muito dinheiro, vai ter fama, prestígio e glamour. E vai resolver todos os problemas financeiros da família. A grande transcendência nisso, porque tudo é uma brincadeira de criança mesmo. O futebol tem essa representação. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Regina. Nessas mais de duas décadas de envolvimento com o futebol, o perfil psicológico dos atletas mudou, assim, muito, muito, muito? E se mudou, foi para melhor ou para pior? Assim, não posso dizer que mudou, porque quando eu faço um perfil, eu vou avaliar características muito pessoais e essas características vinculadas a um contexto específico. Portanto, se mudar o contexto, as características, digamos, mudam também, né? O que eu vi, o jogador brasileiro tem, é muito passional. Isso é muito, olha, se eu comparar isso com os outros países que eu avaliei, então, você tem assim, o jogador português, foi muito engraçado, o jogador português era assim, neutro, nada ajudava, como também nada atrapalhava. O brasileiro, assim, altos e baixos, ou a coisa era muito boa, era coisa muito ruim, mais ruim do que boa. Ou seja, o jogador brasileiro tem uma tendência a avaliar situações como mais negativas do que positivas. nos outros países, até, nós somos mais parecidos, até interessante com os árabes do que com os portugueses. Porque o português, quando... A gente for na história, vai acabar quase na mesma coisa. É. Quando nós chegamos em Portugal, eu fui trabalhar lá com o Filipão, a coisa que mais me chamou atenção era que era linear, assim. O jogador português não tinha emoção nenhuma também, o que também era muito ruim, né? Enquanto que o brasileiro era emocional demais, o que também é ruim, porque a chance de perder o controle é muito grande, né? Um tem a chance de não se envolver, e o outro tem a chance de perder o controle para um lado ou para o outro. Porque a coisa que é boa demais também, também leva o descontrole, né? Regina, rapidamente, assim, a maioria dessa seleção, né, que foi para a Copa, os meninos saíram daqui muito cedo. Wina, Hulk, Davi Luiz, Luiz Gustavo. Bernard. Tem certeza absoluta que antes da Copa, se o Luiz Gustavo passasse pela Avenida Paulista, o Willian, numa praia do Rio de Janeiro, jamais o torcedor ia conhecê-lo como um jogador da seleção brasileira. E eles foram praticamente criados na cultura lá de fora, tanto de bola como de vida, de tudo, porque saíram com 16, 14, 15 anos, 17 anos. Quem saiu mais velho saiu com 21 anos, que ainda está em formação. Você acha que isso aí não é um problema também que a gente tem que resolver em termos de seleção brasileira, que eu digo não de cabeça de jogador, seleção brasileira, porque toda a cultura deles, toda a identidade que eles têm de futebol foi criada na base aqui rapidamente, mas eles aprenderam tudo lá fora. E aí eles vêm para cá, é um outro mundo, principalmente com uma Copa disputada no país, com toda essa pressão que tinha. Isso aí também não ajudou a contribuir para a nossa derrota? Regina, é só a última resposta. Tá. Eu vi uma discussão interessante se nós devíamos exportar ou não jogadores e até que ponto isso seria bom ou não para o futebol brasileiro. E aí eu vejo que tem duas facções, digamos assim. Uma que acha que é muito importante, porque os nossos jogadores vão ter experiência internacional, vão jogar contra... porque eles já se jogaram juntos com todos os jogadores de todas as seleções. Isso seria muito bom, porque daria experiência de vida para ele e tal. E uma outra facção que acha que não. Que nós temos que segurar os nossos jogadores, formar o nosso jogador aqui e tal. Uma coisa que eu tenho visto, Prósper, e é uma linha grande de estudos que eu tenho, que é a questão do expatriado no futebol. O expatriado no esporte em geral e no futebol em particular, né? Que o fato de ir para lá não necessariamente traz uma experiência positiva para o jogador. Às vezes, ao contrário, traz muita experiência negativa, principalmente no processo de adaptação. Às vezes a gente perde um, dois ou três anos do jogador no exterior porque ele não consegue se adaptar à cultura que ele foi para lá, porque não tem esse treinamento para ele enfrentar uma cultura que é diversa da nossa. Prósper, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Ana Moser, da Iliane Trindade, da Maria José Tonelli, do Luiz Antônio Prósperi, do Vladir Lemos, dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até esta hora, e em especial a psicóloga Regina Brandão, que veio conversar conosco depois de dias tão traumáticos para os torcedores brasileiros sobre um momento inesquecível e sobre o trabalho de uma psicóloga da seleção. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.